Fala fanáticos pelo Mengão. Antes de mergulharmos nas últimas notícias, que tal dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações? Agora sem mais delongas vamos conferir as últimas informações. 53 milhões de reais foram confirmados na venda de um jogador, uma decisão de última hora no Flamengo, visando reverter as dificuldades do ano anterior e as crises nos bastidores. A diretoria está empenhada em qualificar o elenco para a próxima temporada, buscando títulos em 2024. A última temporada do Flamengo deixou muito a desejar, perdendo oito títulos para um elenco considerado qualificado. Diante disso, a gestão está trabalhando arduamente nos bastidores para evitar repetir o mesmo fracasso. Inicialmente, a diretoria analisou cuidadosamente o elenco rubro-negro, reconhecendo a necessidade de uma reformulação. A intenção é liberar jogadores que não fazem parte dos planos para o próximo ano e, só então, buscar reforços no mercado. Como o presente de Natal, o Flamengo anunciou a chegada de Déa Cruz no último domingo, 24. No entanto, a gestão não pretende parar por aí. Buscam contratar Matias Vini e Léo Ortiz para fortalecer o elenco. Uma possível saída importante na próxima janela de transferências preocupa nos bastidores, especialmente porque o Olympiacos, que já contratou Rafinha e Rodney do rubro-negro, está de olho no zagueiro Léo Pereira. Vale destacar que a defesa é uma das prioridades da equipe para 2024, e o Flamengo não tem interesse em negociar Léo Pereira, compreendendo sua importância. No entanto, a vontade do jogador pode influenciar na situação. Para lidar com a necessidade de ir ao mercado, a diretoria estabeleceu um requisito de negociação, aceitará a saída do zagueiro por 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais na cotação atual. Aos 27 anos, Léo Pereira tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2027, e o Flamengo só aceita vendê-lo em definitivo. A opinião dos torcedores na web está dividida, alguns defendem a venda pelo valor estipulado, enquanto outros acreditam que Léo Pereira, sendo titular, deve ser mantido para que o time dê a volta por cima. A diretoria enfrenta um dilema, e a decisão final pode influenciar significativamente o desempenho do Flamengo na próxima temporada.